Gente, olha a coragem. Quem vai dirigir hoje é o Bolachinha. Deixa eu me preparar aqui. Acho que vou dar umas quatro voltas aqui nesse cinto aqui, porque tô morrendo de medo. E o Bolachinha que vai dirigir, simbora, gente. Vamos lá. Chegamos na pista. Agora é pra valer. Pelo amor de Deus, cara. A pó do sal me aponta cada uma. Um negócio desse perigo. Ui, meu Deus do sal!